Perguntando mais ainda, Renato, vamos aproveitar que acabou de bater 11 mil espectadores aqui online agora. O que ele acha do Ramon? Tem muita gente perguntando o que ele acha do Ramon. Porque de tudo que o Itinho conversou, que vocês falaram, a opinião do Gorila sobre o Ramon. Muito importante, porque eu vejo a galera me comparando muito com o Ramon e cria uma rivalidade, sendo que realmente eu nunca nem conheci o Ramon pessoalmente. Mas toda rivalidade é sadia e toda rivalidade faz bem para o esporte. E sendo atletas profissionais, já são rivais. Eu sou seu rival, eu sou atleta Clássica Física. Não, mas Renatão, eles passam como uma coisa, tipo, como se fosse ruim, mas eu gosto de rivalidade. Não, é gostoso. É que, por exemplo, eu falo de uma maneira respeitosa, mas a galera já passa de uma maneira diferente. Bom, o que eu acho do Ramon? Na minha opinião, é o cara que está representando o Clássica Física, não no momento, mas é um cara que chegou a ter um pico do corpo dele, que ele estava praticamente um cara imbatível no Brasil, da maneira que ele estava. Ele tem propriedades no corpo dele que você não encontra em cara nenhum. Por exemplo, os braços dele, muito forte. Tem a questão da cintura dele, o vácuo, o shape inteiro, o ombro, as pernas dele bem. Precisa secar mais, na minha opinião, o quadríceps e mais peito. De resto, ele é um cara que tem tudo. Não tem o que falar, entendeu? O bom do Ramon é que ele não tem ponto fraco, ele tem um físico equilibrado. Porque muitas vezes você vê atletas que têm um físico bonito, mas um físico um pouco desequilibrado. De repente, um físico bonito, um físico forte, mas muito carente de costas, muito carente de posterior de coxa, ou muito carente de quadríceps. O aspecto de pele do Ramon já é bonito em off. Você olha ele no office e fala, caramba, a pele é bonita. Bom, ele é um cara que eu tenho muita vontade de competir com ele. Para mim é uma honra, entendeu? Eu vejo como uma honra. Valorizaria a competição, né? Com certeza, com certeza. Você está, Renatão, ele, todos os caras do Brasil que representam o Brasil, para mim é uma honra. Porque eu competi nos Estados Unidos, não cheguei a competir com ninguém aqui. Aqui é legal, cara. Sim, com certeza. Se ver a torcida é muito louco. Sim, outra coisa, né? É muito legal. Sim, outra coisa.